Câmeras de segurança gravaram esta cena de um policial penal de arma na mão agredindo uma mulher na frente de uma distribuidora de bebidas em Goiânia. E há casos bem piores. Aqui um cenário de bang bang, um homem leva vários tiros. Por pouco, o outro que tapa os ouvidos não é atingido também. Algumas confusões acabam gerando mais confusão e violência. Infelizmente, nós tivemos que passar por essa tragédia de perder minha irmã de frente a uma distribuidora assassinada. E nós ficamos com essa lacuna, né? Essa tristeza que não tem nada que reponha. Apenas de janeiro a abril deste ano, Goiânia teve 34 homicídios. 14 deles na frente de distribuidoras de bebidas. Esse número representa 41% do total de assassinatos na capital nesse período. Ali não é permitido o consumo de bebida alcoólica. Muitas acabam colocando mesas, cadeiras, né? Acabam funcionando por 24 horas e tem se tornado realmente um elemento que favorece a criminalidade em muitos pontos da capital. Goiânia é a única cidade da região metropolitana que permite distribuidoras abertas dia e noite. Inclusive, a noite toda. Os casos mais graves de violência acontecem de madrugada. Elas não cumprem os mesmos requisitos de um outro estabelecimento como o bar, né? O bar, ele tem que muitas vezes instalar câmeras de vigilância, né? Ele não permite que as pessoas ocupem parte da rua, né? Há uma fiscalização, um controle maior. Enquanto as distribuidoras não, né? Elas estão funcionando à margem da lei, não há preocupação com a segurança. Nós fizemos, inclusive, operações com outros órgãos, vigilância sanitária, PROCON. Muitos dos alimentos e das bebidas ali ofertadas estavam vencidas, né? Então, por não ter uma baixa fiscalização, eles basicamente não cumprem as regras que deveriam cumprir. A situação das distribuidoras chamou a atenção do Ministério Público, que cobra da Prefeitura mais vigilância. Nós entendemos que o combate à violência e à segurança pública se faz também com medidas preventivas da criminalidade. Resolvemos expedir uma recomendação ao município para que intensifique a fiscalização dessas localidades, dessas distribuidoras, quanto ao uso e funcionamento. Até porque distribuidora não é bar. Distribuidora tem licença de uso e funcionamento apenas para venda de bebidas no local, para que as pessoas levem as suas bebidas e não para consumo nesse mesmo local. Mesmo quando não gera violência, muitas distribuidoras incomodam. O Felipe tem uma oficina de conserto de bombas e não aguenta mais a lambança do dia seguinte. Eles tomam cerveja aí, desde aqui de madrugada tem garrafa quebrada aqui, com as garrafinhas verdes quebradas aqui, garrafas latinhas, tudo quanto é bagunça aqui na porta, sábado de manhã e segunda de manhã. Demais dá conta, amigo.